Opa, fala galera, isso aqui no vídeo de hoje estamos trazendo um jogo chamado Descending, que o novo trabalho leva você ao fundo de um poço gigante, onde a única coisa que lhe faz companhia é uma velha máquina de fax de mão única, sobreviva a tempestades subterrâneas implacáveis e volte à superfície em segurança após terminar 10 turnos. Ah, eu estou jogando, cara, eu achei. Esse aqui precisava, graças a Deus. Será que estou descendo para onde, gente? Inferno? Opa, cheguei, hein? Caralho, é muito longe, velho. Meu pai amado. Me deixou sozinho, agora já era. Meu G2. Vou pôr o direito para interagir. Ah. Matar o papelzinho aqui. Uma porta que não dá para abrir. Um botão que não dá para apertar. E outra porta que não dá para abrir. Bem-vindo a sua nova posição como operador de perfuração. Você terá que cumprir a cota de distância de perfuração todos os dias. Por favor, marque usando a senha fornecida e familiarize-se com os indicadores do painel de controle. Minha senha é 61241. Minha senha é 61241. 61241. Segure o painel para colocar na vertical. Tá. E aí, esqueci a senha. 61241. Senha. 61241. E aí, tem uma cota de 20 metros de perfuração. Esse aqui é a profundidade, né? Esse dip baixo. Tem velocidade, tem bateria. Carga, né? No caso. Bateria. Um monte de bagulho aqui. Põe o que tá falando que tem um monte de coisa. Legal. Isso. Como você deve ter notado, você está monitorando apenas um drill, né? Por enquanto. Perfurador. Conforme a sua interagação continua, seu trabalho se tornará mais complexo. Siga suplicamente as instruções. Ah, falou que a porta do meu quarto abriu pra eu dormir. Peraí. Ups. Noite. Noite. Nove noites faltando. Se você ouvir uma sirene, uma tempestade de gás está prestes a começar. Como você sabe, o gás é extremamente mortal para inalar. Certifique-se de que fechar a porta. Tá. A luz de emergência estará amarela se o prédio for hermético. Amarela se o prédio for hermético? O que é isso? E vermelho se houver um vazamento. Ah, então se tiver sirene eu fecho a porta. Mas e o hermético eu faço o quê? Tá, a minha senha do dia é 535. Eu já vou fechar a porta agora. Vocês têm que... Ferrer a senha. Olá? Bizarro esse som, hein? A máquina não está funcionando não, gente. 6, 6, 6... Ah, fiquei botada errada. Fica quieto. Profundidade, ativa, bateria, velocidade. Amarelo, o que eu faço? Amarelo. A broca ficou sem energia e não pedirá até que você envie uma bateria. Pegue um armazenamento de bateria dessas escadas e coloque no anexo do windassus. Ela será aplicada a broca automaticamente. Tá. Onde eu pego bateria? Tá, é aqui, mas... Ah, é aqui. Tá, tá, entendi. Entendi, entendi, entendi. Eu acho que é só o tutorial por enquanto, né? Tava real. Já tava morto já. Olha isso! Me foda. Os números nos indicadores, às vezes, parecem inventados. Sei que não fui o primeiro operador aqui, mas de alguma forma, ambos os exercícios mostram uma profundidade como se tivessem acabado de começar. Não que isso importe muito, devo fazer o que me mandarem. Além disso, um exercício de terra destruiu a máquina de cigarros hoje. Merda. Mano. Eu tinha pegado a bateria. Achei a bateria. Descobri onde é. Infelizmente, era onde eu tinha aplicado mais um. Ó. Vamos lá. Tive um papel novo aqui pra gente. É, não se esqueça. O futuro da nossa nação depende de trabalhadores como você. Você fez bem. Vai dormir agora. Muito estranho, hein? Porque o cara lá, que tava minerador antes, falou que... Parece que eles... Estão furando... De onde começaram ainda. Ou seja, parece que não progrediu nada. Parece que é tudo uma farsa, na verdade. Oito. Parece que é tudo uma farsa, né? O que é isso aqui? Ou é sério que é um rombo? Durante a noite, a corrosão de gás parece intercalar duas violações. Encontra uma maneira de se adorar tudo e manter o depósito termético durante tempestades. O gás é pesado e não passará pela maioria das superfícies. Como é que eu faço isso? Como é que eu conserto o buraco aqui? Como é que eu conserto o buraco aqui? Acredito que é um papel. Acredito que tem um papel. Um simples papel vai... Impedir o gás. Beleza. É solo em diferentes profundidades e requer diferentes temperaturas de perfuração. De agora em diante, você deve definir a temperatura manual. Com base na profundidade atual. Um gráfico será fornecido em breve. Boa sorte. Tá. 31265. 31265. Como é que eu sei o bagulho de temperatura aqui? E gráfico que eu vou ter que eu receber. Esse aqui? Ah tá. De 100. Tá. Eu vou deixar esse aqui. Eu tô na profundidade de 325. Calma que a bateria foi do saco. Eu tô na 227. E 25 graus. Eu vou deixar uma bateria pronta. Eu vou deixar uma bateria pronta. 150. 150. 150. 150. 25 graus Quer dizer, 25 graus não É, temperatura Aí 150 graus eu coloco 30 150 graus Nossa Ok Dormir Eu morrer, o que acontece? Eu volto da noite que eu parei? Ou não? Será que eu volto desde o início do jogo? Porque eu não vou jogar desde o início não A não ser que tenha um save, tipo, da noite que eu parei Então fudeu Parece que vai complicar muito Então se voltar desde o início Me trancaram Porra Eu tô escutando buraco Perfeito Você acordou muito cedo, por favor Não saia da cama antes da hora do seu turno Não há instruções adicionais para hoje Lembre-se de manter as baterias bem carregadas E selar todas as brechas Para a sua senha Com o dia 1 Ah, tá brincando Brancada, hein 61241 Uma bateria aqui já Caso eu precise, né Vamos chegar Até quantos? 230 170 O que aconteceu? O que foi esse? Ih Ué Ué, ué, ué Ué O que aconteceu? Ah, tá Busco Bateria Pera Bota, bota, bota Porra, corre Já bota a outra aqui Para aparecer já 280 O outro passado do nada Mas tava 284 Então Até o 230 Graus Tá certo É A luz primária da foradeira Ficou vermelha Significa que ela está com mau funcionamento Quando isso acontecer Você terá que reiniciar manualmente a foradeira Usando o botão de partida auxiliar no andar de baixo Perfique-se de que a luz fique verde Novamente Tá Cadê? Ficou verde Eita Ficou verde Ficou verde Beleza Quando chegar a 300 Aqui eu boto 45 graus Pronto Acabando a cota do dia 3, 2, 1 metros Acabou Tá, 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 tá Cultura Começa a dar 3 Noite 6, 7 O que? 6 6 noites faltando Vai ter buraco, né Tem buraco Mano do céu, velho Ficou perigo Tinha que trabalhar nesse lugar, velho Tinha que receber mais Mas mano, eu tenho que ganhar muito dinheiro pra trabalhar aqui, né Para evitar mal funcionamento futuro, por exemplo, mantenha as revoluções por mínimo Por... não, revoluções por minuto Ahn... A broca, no caso Ah tá, a velocidade da broca Na faixa de 20 a 180 Velocidade Se a velocidade começar a mudar Ajuste imediatamente a pressão Com base na velocidade Com que ela muda para estabilizar O gráfico será fornecido em breve Tá Para essa senha, consulte via 3 3, 1, 2, 6, 5 35 graus Daí, quando chegar em 350 Eu boto 40 Essa aqui é a pressão É de 120 Vou deixar do lado desse aqui Que é importante Calma É de 20 a 180 Ah, por que que parou? Ah, por que chegou o bagulho aqui, beleza O que que é isso, meu pai? Se for 80 83, 86 A mudança é mais 3 A mudança é mais 3 A mudança é mais Consute a primeira linha Se for E de nada Ah, tá Ah, tá vermelho, é por isso que não tava indo, bem que achei estranho De 20 a 180 Eu boto 40 graus, né? 350, eu acho 40 graus Tá ficando mais difícil, velho, que criança Eee, deu erro Foi lá embaixo de novo? Não Onde foi o problema? Só pra saber Alô? Alô? Vou botar uma bateria nova aqui Boa, deu certo Eee, o que aconteceu? Ah, beleza, falta 5 Eu precisava botar isso aqui em um lugar melhor Não dá pra pôr aqui, né? Pronto Vamos dormir Tem um barulho bizarro, hein? Alguma coisa vai acontecer, velho Vai abrir o buraco de novo, né? É, deixa eu pegar mais coisas aqui pra... Para o bem dessa entregação, use uma das... das... das drills Não, não, uma das... das foradeiras, né? Não sei o nome dessa coisa É, não, uma das foradeiras, né? É, não, uma das foradeiras, né? É, mantido sem carga, por favor Carregue a de inicialização no segundo nível Antes de marcar o ponto Você concluiu O treinamento Ok Para só ser o consult dia 2 Ou seja, agora a gente tem... Duas... É, pra cuidar Maravilha, né? Tem que ligar Liguei Já deixei mais uma pronta Qual que é o dia? Dia 2? Me deu dia 2 5 6 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 12 14 14 14 15 16 17 17 18 19 19 Minha um pouquinho? Desgraça! Eu não entendi como é que funciona esse bagulho direito ainda, velho. E a velocidade. Ó, tá oitenta! Vamos deixar assim. Não é problema. De oitenta a oitenta a gente vai devagarinho. É... Então se eu botar... Pô, a visória, mano, a visória tá baixando, cara, aumenta 450, eu boto... 25 graus Ai, susto Perfeito Vamos dormir Vou deixar isso aqui já pra botar na parede, quando a gente acordar, aqui vai ter um buraco Esse bagulho, na verdade, eu não peguei o jeito ainda, não Não peguei o jeito, não Espero que eu não morra, né? De merda, a gente acaba morrendo Eu tenho que jogar tudo de novo Aviso Disseram-nos que a pressão lá fora está aumentando, durante uma tempestade As brechas, os lados podem, ah, soltar Fique atento, esteja preparado para colocar o papel E evite sair do seu meu pé-trabalho durante uma tempestade, por qualquer motivo Tá bom Mais uma aqui Ué, gente, cadê minha senha? É, falou que a senha era do dia 5, né? É, dia 5 O papel busco um por cima do outro, velho Quando chegar a 500, eu boto 35 graus É foda Eu morri Nossa, ele trolou, velho Nossa, ele trolou, velho Entre os gás eu boto 35. Mh, tá. O que é isso? 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 Não entendi. O que é isso? 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 No sentidoах O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano 35 graus Ih, acabou o tempo Ô, caralho, já era É esse bagulho daqui, eu ainda não peguei o jeito Saca o que eu estiver aí Não, não, não É, a bateria acabou, velho Olha, a bateria está acabando muito rápido Não, 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 não Pronto Na risada Ok Dormi Boa noite É, não houver instruções anais A senha refere ao dia 2 Eu não sei nem onde está o dia 2 Para falar a verdade Dia 1 Dia 4 Eita, tinha uma nota aqui Aqui é 2 6, não 5, 6, 135 200, eu boto 25 E aí E aí E aí E aí Morri pra caralho Oh, meu Deus E aí 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 Ah, aqui eu já perdi já velho Porra A máquina da dança sofreu uma falha Encontre o acessório do elevador no andar abaixo Encontre o acessório do elevador no andar abaixo Conecte ao mindast Desça até o fundo e faça a manutenção manual da broca Você estará livre de outras tarefas por hoje É, para reparar Pegue os instrumentos da escutilha amarela no topo dela O aplicador vermelho sobre o módulo E simboliza Que precisa ser reparado Meu pai do céu Ai, que susto, cara Por que que eu mistei Onde eu boto isso? Onde eu boto isso? Onde eu boto isso? Onde eu boto isso? E desci Alô? Alô? Aqui foi onde eu furei, né? Tudo onde eu furei Eu achei que eu tivesse morrido naquela parte Porque acabou o tempo Onde eu furei? Onde eu furei? Volto acordado Minha cabeça está explodindo Eu não posso Alguma coisa Você fez isso comigo Agora eles pegaram você Nem furei? Nem furei Mano... Eu tô cavando Eu tô cavando Se eu quiser ganhar comida Eu tenho que cavar Caralho Caralho Ele tava cavando Ele tava cumprindo a cota dele Então se o cara não cumprisse a cota dele Eu não mandava bateria Que na verdade eu acho que é comida Lá pra baixo Então se ele não cavasse Eu não jogava comida Ele não comia Aí agora é minha vez De cavar E alguém vai Achar que é uma broca Mas na verdade Aquilo ali era uma bateria de comida Que ele me mandava pra baixo Toda vez que eu completava a cota Cavando Caralho Bom Bom jogo, hein Apesar de que Eu morri pra caralho Claro que eu vou cortar, né Eu vou mostrar algumas vezes eu morrendo A noite A última noite foi a mais difícil Pra mim Pô gente, muito obrigado por assistir Se inscreve no canal, deixa o like E até a próxima Tchau